Bom dia, vocês estão tudo bem? Bem, vamos ficar à vontade. Quero convidar a pessoa que é do Foconauta Viva, na rede, sempre que o pessoal do Fondológico é de bagunça, mas hoje não dá para de bagunça não, então vamos ver hoje. Vamos conversar um pouquinho. Bem, primeiramente, já foi apresentada, mas gostaria de agradecer o que sucediu, então, não fiz como dizer aí, e, primeiramente, gostaria de pedir desculpa por não ser tão formalizado nas minhas apresentações. Mas, contanto, já quis falar com os senhores sobre um posto muito interessante que foca, principalmente, na parte de contegir o cérebro de segurança na cérebro. Bem, falamos ainda pouco, ouvimos bastante, vários conselhos aqui, até, por um tipo de conselhos de mente, falando muito sobre cristianos. E... que eu contei ali junto, viu? Ah, legal. Eita, eu queria passar algumas informações. É fundamental, porque nós precisamos entender. Primeira coisa, nós vamos falar, mais antes, sobre a questão do que é segurança do sistema. O que é cybersegurança? O que é cybersegurança? O que é cybersegurança? Na verdade, é uma área. Dentro da... É que nós chamamos de segurança da informação. Informação e ferro de ciclos, que existem chamados de segurança da informação, na verdade, um deles é segurança da informação e comunicação. Então, qualquer tipo de comunicação, ele é visto como está. Eu já estou ouvindo falar que existe outra palestra, eu já me האомana e o qual foi, que fala justamente, a pessoa falou que é dado e qualquer coisa que nós geramos de informação é dado, não necessariamente ele está online, não necessariamente ele está digital. Então, quando nós chamamos de segurança da informação e comunicação nós já chamamos de qualquer tipo de data e qualquer área qualquer espera, seja ele dentro da área de tecnológica ou não. Então, nós temos a área de segurança pernética da segurança da informação bem, pensando sobre segurança, nós temos alguns conceitos que são bem interessantes que nós temos que empatizar o que é segurança cibernética ou o que é defesa cibernética segurança cibernética nós estamos falando e nós direcionando ao meio público no sentido meio público que nós damos não apresentar no meio privado que não está adaptado para mais em que esteja de defesa então nós estamos falando sobre segurança de um modo natural de um modo mais amplo enquanto nós falamos especificamente de defesa cibernética nós estamos falando pelo grupo da área de defesa nacional nós estamos falando exatamente ao que põe as funções armadas devem ter no nosso país Então, por isso, nós temos que entender que esses conceitos, eles nos levam para áreas diferentes. Bem, nós vamos falar também um pouquinho sobre como é o privado militar. Os senhores, como a maioria que estão presentes, são militares, os senhores automaticamente se tornam também desempenhadores públicos. Então, os senhores são militares de duas esferas. Porém, existe também o pessoal da área privada, eles têm garantias e direitos totalmente diferentes das outras áreas. Então, como a população gerada, eles são plantada, creio. Então, nós vamos entender que existe uma área muito grande de reação. Quando se tem relação à comunicação, o que a gente organiza isso dentro do país é a administração pública federal. Então, toda essa instalação que ele vê é emitida por eles. Então, a gente fala, vamos tratar das ideias, estou ouvindo bastante sobre a LGTB, que é muito perfeito, né? Então, nós vamos ter ouvido bastante sobre a utilização que seja seguido e também seja adaptado de como ocorre a realidade das pessoas, dados privados, dados pessoais. E dentro dessas normativas, nós queremos a área da segurança e reação. O que é uma área, como eu falei, que foca não só em dados digitais. Quando os senhores lá, os senhores já têm uma certidão, os senhores já chegavam um dado. Quando os senhores chegavam um dia e tinham uma ponta do barco, os senhores estavam bebendo, só que ela não se brinda, os senhores já estavam voltando. Então, aí, voltou-se perto da nota, já estavam voltando. Então, dados, não necessariamente, é que vão aparecer os senhores no meio digital. Pode estar vinculado, afinal, atualmente nós vamos trabalhar em redes digitais. Porém, os senhores esperam também que todos os populairem, por exemplo, o papel, o cartão, deixem a informação presente em alguns lugares, uma na mesa, e ela pode entrar, pegar em vários pontos. Dentro da área da segurança da informação e de hoje, a área que nós falamos, dia mencionada, é quem não fala de defesa. Tem quem fala de defesa, também o território. Então, é uma sub-área que nós podemos entender. O que é uma sub-área? Justamente, porque, segundo, nós sabemos exatamente que a administração pública, ela tem que seguir o que se planejar. Então, quem trabalha com a administração pública, é um executor, porque só pode fazer exatamente o que é a lei que informa, que não pode fazer de forma expressa, ele não pode simplesmente pensar e analisar e fazer o que é diferente. Ele tem que seguir exatamente o que a lei manda, a lei diferente, de que está no meio adequado. No setor privado, ele pode fazer tudo o que é a lei, tanto é ele. Então, nesse contexto, nós temos que tratar as datas de forma diferente para quem tem, é o que 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 é a lei. Então, nós vamos seguir também, falando justamente sobre um texto que eu acho muito interessante. Ele fala, a lei não foi o que, senão, as ações nocivas da sociedade. Tudo o que não é verdadeiro pela lei, não pode ser impedido. E quem pode ser forçado a fazer o que ela não ordena. Quem é a pessoa que é o público que está enquadrado nessa lei? Justamente o setor privado. Então, nesse contexto, nós podemos entender que a segurança cibernética, lida diretamente com o setor privado, e precisa ter esse contexto diferenciado, porque eles podem ter outras tratativas. Bem, falando sobre esse tipo de tratativa, trativão em si, nós temos também vários tipos de exemplos que nós vemos agora, justamente com os ataques recentes. Se no setor público e no setor privado existem áreas que são correladas, porém, tratativas diferentes, nós temos algo muito interessante nessa competência de informações. Por quê? Nós temos aí a proteção das ativas que cabe a todos. Então, quando eu falo do setor público e no setor privado, que eu estou separando, e também no setor militar, o setor militar, como o senhor, eu pensava, ele foi separado ali, a missão de cada um, no caso aí do Náutico, que trabalha no setor aeroespacial, o desenvolvimento da marinha no setor nuclear, que é um exemplo, se você fosse verdade, justamente era o Náutico e a marinha, já lidava muito mais tempo com esses setores, já desenvolvia esses setores, antes, antes que deixe o que seria com força de lei, no caso, também complementar o número 97 e 99, que também criou o nosso plano. Então, desigualmente, desigualmente a missão de cada um, e além disso, também desigualmente a oportunidade ali da LND e a PND, que também foi um programa de defesa, que seria a cada quarto ano a sua revisão. Além disso, gostaria também que a gente fala sobre o que as responsabilidades são chamadas, que justamente são responsáveis pela defesa nacional, justamente a questão de preservação, que é a integridade territorial do país, então, falar justamente o que seria a LND, que é a defesa nacional. E também passar para os senhores essa questão de que a LND, que também repatiza os setores, de cada exercício que nós temos, de cada revisão que nós temos, da LND, que a LND tem o livro pronto, eles afirmam sobre o setor de desenvolvimento e a missão com o qual o tempo passe e as necessidades aumentam. Então, nós temos que entender que, desde 2012, na LND, nós temos um bicho que fala-se sobre trazer pessoas do meio civil, da sociedade, para participar das áreas de perda. Então, se nós entendermos que nós temos um público que é um grupo que não tem as amarras que é ele e a gente trabalha com o conjunto por nós, do na área de defesa, nós temos aí o campeão. E aí, eu não sei se o que passa, mas tem que abrir o levantar as amarras? Nós temos aí a cooperação, e no meio dessa cooperação, nós temos a possibilidade de ter um colaborador na questão de emovações. Então, o que nós vemos aqui? Nós temos alguns, nós chamamos, chamado base industrial, e esses processos diferentes que nós, no caso, quando as inovações vêm para o meio privado, o meio privado que tem, não tem toda a equidade, né, que é quem é, desculpa, o meio privado, mas não tem toda a equidade que o meio privado tem, ele se envolve ao contato aqui dentro dos atores comunitários, também para que sejam todos os estudiantes, mas, ao mesmo tempo, nós temos outros países que trabalham no universo. Por exemplo, a gente tem um exemplo de nosso livro, que eu vou citar com o próprio centro, o processo deles de inovação é diferente. Normalmente, a área de defesa e a área privada, eles desenvolvem novas tecnologias, começam a convencionalizar a defesa e, assim, daí você coloca algumas chamadas de proteção, seja, que são da área militar e da área da tecnologia da NRC, sobre questões de protografia, sobre o que é o que é esse setor mesmo que são utilizados sobre a renovação. É interessante porque, como se fala, né, sobre a renovação em si, que é gerado por conta de não ter tantas biologias, O setor ruído, ele trabalha com defesa e econômico internacional. Nós temos alguns exemplos. É interessante quanto a uma outra história de defesa. Então, algumas contas foram feitas de outros países que tiveram aí algumas questões, alguns itens, essas principais que foram contadas, que viram por nós. E nós temos também alguns países, por exemplo, nós temos a Prisiona, que trabalha, desigualdade de satélites, em teletragem, em teletragem, e, não me engano, cargos também, não lembro certinho, mas eu acho que é cargos, que é um teletragem. E nós temos também o primeiro satélite gestionário, que é o OSVDC, por exemplo, o satélite gestionário, ele foi feito por patários, a avisar, a avisar, a avisar, mas ele é completamente brasileiro, foram militares, ajudaram em todo o desenvolvimento do projeto, mas foi justamente para poder dar toda essa tecnologia que nós não tínhamos naquele momento, como se for real, como se for, né, e fazer o lançamento também, como prefeito. Então, é o seguinte, eu queria falar exatamente sobre algo que foi conversado e conversado por muito tempo, muitos especialistas chegavam a ter algumas reuniões do projeto, né, junto com o pessoal do GRD e do GSI, que é o gabinete de segurança social e, por muito tempo, que é um plano nacional de segurança e de infraestrutura crítica, né, principalmente nessas reuniões. Depois do tempo, esse plano, ele se tornou, se materializou e hoje nós temos as áreas prioritárias que são consideradas como áreas do nosso país, continuam funcionando. Basicamente, as estruturas críticas podem ser conceituadas como áreas prioritárias, com qualquer tipo de interrupção, para o Estado, o Estado, o Estado, ou reparar o Estado, onde ele vai causar um charme muito grande. E ele será muito difícil fazer o que as pessoas têm no seu dia a dia, normalmente, elas precisarão de um esforço para poder ficar, essa necessidade, e o impacto que essas interrupções farão. Então, quando nós falamos sobre a estrutura da crítica, nós vimos a revelação inicial, aonde nós entendemos que áreas, por exemplo, de energia, áreas de gás, logística, finanças, entre outras áreas, que foi o primeiro projeto e tal, mas é que foi o projeto, uma das últimas organizações, são áreas principais. Então, por exemplo, isso aqui foi visto até, e é falado, depois, mas também, pegar, só de um truco, pegar alguns livros de estratégia mais antiga, que falam sobre a questão de infectar a água, que é de um pão da água, e daí você começa a matar toda a população, uma ideia, uma prática de guerra, né, de cada um pornecimento, né, de comida, por exemplo, como são os eventos essenciais, e você acaba a presença essencial de uma região, e isolar ela, ou eles põem, ou eles saem da área de proteção para que possa ser atacada. Então, a garantia de sucesso é uma prática de guerra, né, Então, essas áreas foram mapeadas e entendidas que, até hoje, elas são consideradas áreas principais, as áreas prioritárias, e elas podem, sim, fazer isso de uma forma muito importante. E por isso, nós temos agora, nós temos a política nacional, nós temos a estratégia e o plano nacional de refrigo das críticas. Bem, é, todos esses, né, gráficos para nós, essas questões de quais são os pesados, os prioritários, e além disso, eles falam também o que seria exatamente o estudo da crítica. Mas o que a gente fala do método, né, essas constelações entre isso e bem-sistema, hoje a gente tem opção de destruição total, ou para o bloco, segue a parte social, ambiental, e, no fato, o que ele foi a sociedade, né. Bem, é, ele mesmo voltou o vídeo, deixei de falar, se vê legal, é do vídeo de uma barra, 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 onde ele mostra que várias áreas precisavam ser afetadas de uma vez, uma depois da outra, e todas ficaram fora do ar, no caso, a gente começou com a parte de transporte, com todos os sinais saindo do ar, todos eles em verde, basicamente para todo mundo, e, ao mesmo tempo, começou a ter alguns alertas de andaxe, e, ao mesmo tempo, o que aconteceu, algumas empresárias também foram impactadas, gerando caos. Então, as pessoas não conseguiam sair de onde elas estavam, mesmo que elas não conseguiam pedir ajuda, porque todos estavam parados, o ar, sendo toda a bolsa caindo, de uma forma, o valor dos ações caindo de uma forma atrasta, então as pessoas começavam a ficar em pó em todas as áreas, em todos os lugares, ao mesmo tempo. E essas foram as áreas que foram designadas por muitas estruturas, e esfera de acordo com o filme, se vocês puderem ver depois, dos matapatos com o grano. E aqui, agora, essa aqui é a nossa nova estrutura, tá? Desde setembro de 2022, agora nós temos a área de crescimento da nossa bioproteção, que é uma na vista de estruturas físicas, como a área apresentada. Os senhores devem imaginar o porquê. Nós tivemos aí uma pandemia, e ela foi suficiente para mostrar que o mundo pode acabar, por conta de questões biológicas. Então, nós entendemos de forma publica, olhando ali, dia a dia do do final, dia a dia do, eu preciso estar em casa, eu não posso trabalhar, se eu ver na rua, algo pode acontecer, eu posso ficar mais de pessoas. Que é uma área, tem uma expressão de forma publicada, justamente porque muitos laboratórios, eles têm alguns livros ali, vários, justamente para poder, o mundo, né, para poder fazer a pesquisa. Imagina se eu não tenho acesso a conseguir entrar no lugar deles, se eu consigo manipular alguma coisa, ou então retirar daquele local algum vírus que está almoquecido, né? Existem alguns tipos, senhores, depois vocês terão uma oportunidade comigo, as nossas instituições, que são especialistas, mas, às vezes, sim, que por acaso, algum tipo desses vírus sai do local do laboratório, que não é bem manipulado, e ele pede pessoas. Existem alguns vírus que são de doenças, que ele não pode erradicar, e eles estão disponíveis para o mundo. Então, essas áreas, elas têm uma prioridade para o nosso país, daqui a pouco, os principais que vão fazer o efetivo. Bem, nós temos também, falando agora sobre a questão desse vernet, especificamente, nós temos, como área prioritária, a área de vernet, se vernet, quanto a delas de telecomunicações, porque ele está na área de tecnologia da informação e comunicação. Nós temos o maior exercício aqui no Brasil sobre o segurança vernet, que é o exercício do ar-joice vernet, nós tivemos a edição 5.0 esse ano, e esse exercício, ele consiste em convidar empresas da área privada para participar de uma maneira de encontros armados, de exercício de atalho, de solicitação de emprego, de fazer o auxílio, de via pesquisa com áreas abertas, sobre dados de várias pessoas. Então, várias empresas que são da área de telefone, da área com conhecimento de água, da parte elétrica, da parte do governo, setores da empresa, transporte, finanças, então, essas coisas são muito detalhes, empresas privadas junto com a área de defesa, é em órgãos públicos, mas também porque entendem que é uma sociedade que precisa estar ciente, consciente e preparada justamente para a liberdade do partido do governo nacional. Saia de mim o senhor da missão, se tornou uma nova ciência porque são mais proletárias do nosso país. Eu gostaria de agradecer o senhor e de ter uma paciência. Obrigada. 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 Obrigada.